É? O açougueiro, o maçã e o cacau. Queima aí. Vou comprar granada. Tem granada aí? Ai meu Deus do céu. Tá saindo da jaula, moço. Queima. Vuba logo, vuba logo! Queima! Gente, você é feio, mas eu te quei. E aí Vem me cima de mim pra cá Cabe é daqui Ih vem virando Vai cacete barbó Assogueiro Eu sou assogueiro e fiquei com medo de cá Ih, que machuizora, hein? Gutei fora, hein? Ei... Atau... Ai, como? Sai daqui, machuizora, rapaz Ai... Nossa, ele correu com tudo pro outro... Cadê a quem tá aqui? Cadê ele? Tesoura, cega... Opa! 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 Sai, filha da puta! Sai, filha da puta! Hahahaha! Caraca tá pulando aqui! Sai, filha da puta! Opa! 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 Algo a bala! Carrega! Opa! 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 Tio, olha a cara da intenção! Nossa! Tem o dano em todo mundo! O que que é isso aqui? Cap, olha o seu negócio, ó, tem um negócio para ajudar, ó, aí toma, vai, aí ó, aí ó, no chão ainda, tá vendo? Bota o canhãozinho, aí tem que ir engolotando, mas que fogo esse canhãozinho? Não sei, veio na granada, até na granada. Sai daqui, capinho. Ai, calma, ai, calma, calma. Ai, a granada infinita. Eu ganhei a granada infinita. Acabou. Ele bugou aqui, ó. O que é que vem se carregando? Ah, não, subiu, velho. Subiu, subiu, não me cumpriu, não me cumpriu, não me cumpriu, não me cumpriu. Tá bom, chegando. Não quero mais não, bora que eu vou botar. O bichinho deu zero lá. Você deu cento e cinco, eu dei cento e cinco de dano. Ó, tem tanto tiro que eu vi. Caralho.